é isso aí galera sejam bem vindos a mais um vídeo rápido de como fazer aqui em minecraft e nesse vídeo a gente vai mostrar pra vocês o que fazer com o andesito que é uma das pedras novas do jogo né vamos procurar aqui bem na aba estruturas né granito andesito você pode misturar ele com diorito e pedregulho na verdade é você faz o andesito vamos lá você tem o diorito polido, você tem o granito polido e o andesito polido só pra vocês verem como é que fica aqui a diferença vamos colocar aqui e vamos colocar o andesito esse aqui é a parte bruta e essa aqui é a parte polida serve exclusivamente pra decoração galera eu não vi muita utilidade nele pra isso tá esse foi um vídeo bem rápido só pra vocês saberem o que fazer com o andesito e no próximo vídeo a gente vai trazer mais coisas interessantes aí galera muito obrigado até o próximo valeu e aí e aí e aí e aí